No Tag de Volta e galera, vamos falar então sobre mercado da bola e investimento de Celso Rigo no Grêmio. O que que tem que não está acontecendo a contratação, não está vindo o jogador e vai ter esse aporte financeiro? Vamos explicar porque a situação é um pouquinho mais complexa do que parece. Beleza, gurizada? Antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da ntgimports.com.br, compra a tua camisa por lá, o link está na descrição e também no comentário fixado. Tem o cupom que tu ganha 5% de desconto, que é o NOTEG, tu vai lá, botou o cupom e já ganhou 5% de desconto. E o frete é grátis para todo o Brasil. Ah, NOTEG, eu queria comprar mais camisas, não tenho mais desconto? Beleza, coloca 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2, a terceira tu leva de graça. É só colocar o cupom COMPRE3, não, COMPRE2, LEVE3, exatamente. Comprou duas, levou a terceira de graça. Galera, vamos lá então. Vamos falar sobre o reforço, o grande reforço do Grêmio, se vai ter ajuda financeira ou não. O Grêmio vai trazer só um centroavante. Consultei minhas fontes e eu tenho uma informação que é bem agradável, mas maravilhosa. Que é o seguinte, o Grêmio não está tão mal financeiramente como a gente estava achando. Primeiro porque o Grêmio tem um teto, beleza, tem um teto de valor, né, para contratações. Porém, isso não conta com a ajuda do Celso Rigo. O Grêmio tem uma grana que está fazendo nesse mercado com a venda do Ferreira, com o acerto lá do Rodrigues, com a venda do Campas em definitivo, mais outras negociações que estão ocorrendo e que vão ocorrer ainda. E o Grêmio está, então, conseguindo esse dinheiro e pretende fazer contratações parceladas. Ou seja, vai conseguir comprar jogador para pagar de forma parcelada, assim não precisando gastar todo o dinheiro que está recebendo agora. E onde o Celso Rigo entra nisso? Celso Rigo está totalmente disposto a ajudar o Grêmio, em qualquer que seja a negociação. O que me falaram é, o Grêmio não está buscando o Celso Rigo no momento, porque entende que consegue fazer as negociações pontuais, sem a necessidade do Celso Rigo. Porém, para uma grande contratação, aquele grande reforço, caso for necessário, o Celso Rigo será utilizado. Então o Grêmio tem uma garantia com o Celso Rigo. Vamos lá, digamos o Abubacar. Se o empecilho do Abubacar for apenas o dinheiro, Celso Rigo será utilizado. A grana investida por Celso Rigo entrará em vigor. O Grêmio não quer se depender, né? Não quer depender do Celso Rigo. Até porque, seja qual for a negociação, terá que pagar depois para o Celso e tudo mais. Seja qual for a negociação feita. E o Grêmio pretende, então, utilizar só o que for necessário para ter um grande reforço com a grana do Celso Rigo. O Grêmio que deve também fazer mais dinheiro, renegociando agora os direitos de transmissão da TV Rede Globo. Então será renegociado, o Grêmio vai ganhar mais uma grana aí da Rede Globo. E esse dinheiro que vai ser útil, é o último ano que o Grêmio tem ali com a Globo, que vai ser renegociado. Então esse dinheiro também será utilizado para pagamento de reforços. E eu digo reforços, porque o que foi me dito, eu até comentei aqui com vocês, é que o Grêmio não vai trazer somente um centroavante. O Grêmio pretende trazer pelo menos três reforços, de três posições. Centroavante, zagueiro, e a outra posição, eu não fiquei sabendo qual é, mas eu suponho que possa ser o lateral esquerdo. Lembrando que, não quer dizer que vai ficar nas três. Quem sabe venha até mais. Mas o Grêmio pretende pelo menos, pelo menos três reforços nessa janela. Não estou falando que três desses reforços serão os três reforços de nome, porém o centroavante será. O centroavante vai ser um de peso. Vai ser um centroavante que chega, farda, veste a nove, e tem bons números. É isso que vai acontecer. É um cara que vai chegar para meter gol, e ser o nosso artilheiro. E o Celso Rigo será utilizado, se for necessário. Esta é a grande informação. Beleza, gurizada? Conto com o apoio de você, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, e me segue lá também, no Instagram, gurizada. Instagram aí que é muito importante, vocês estarem me seguindo. Estou sempre trazendo vídeos por lá também. Alguns vídeos que eu trago no Instagram, inclusive, são vídeos diferentes, são vídeos diferentes dos que eu trago aqui. Então, está aí na tela, as minhas redes sociais todas, no TagFoot. Entrou com o NoTagFoot em qualquer lugar, tu já vai me encontrar. Beleza? Conto com o apoio de vocês, um grande abraço, bom final de semana, valeu, falou, fui!